Falou, rapaziada! Olha aqui quem está aqui, todo elegante. Olha aí. Tá com o Puma que o papai foi lá e limpou, né? Eu limpei. Ele limpou. E aí, Ureco, beleza? E esse corte aí? Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu ver o desenho. Levanta mais a cabeça. Dê essa cabeça pra cá. Ah, lá, ó. Entendeu? Retorne aqui. Retorne aqui. É. Ó, a calça com esse furo aqui vale o olho, hein? Olha isso! Isso aqui chama-se a calça. Quando você quiser uma calça dessa, tem que chegar na loja e falar assim, por favor, eu quero uma calça tropecer e cair no asfalto. Aí eles vão te dar essa calça aí. Certo ou não? Certo. Não é? É a calça cair, tropecei e cair no asfalto. É. Esse é o Yuri Rádio. Você tá chique, hein? Tá chique, sempre fui. Sempre fui o quê? Sempre fui. Sempre fui chique. Então, beleza. Valeu.